E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Paz GIF, sejamos bem-vindos a mais um vídeo de... De o quê? Ai! Por que eu peguei o Vaca? Socorro! Não! Não, 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 não! Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Vai perder! Eu fui de Eder, mano, relaxa! Vai perder pelo erro, pelo próprio erro! Não, 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 eu peguei o carregado, não! Tô de Entity! Entity! Nossa, eu tô muito triste! Eu estou de Entity! Nossa, olha o carro que eu peguei, velho! Não, velho! Esse carro é tão ruim! Estou muito triste por você! Não, não, eu vou perder, galera! Mas vamos ganhar do mesmo jeito, relaxa! Afa merda, porra! Galera, eu já... Bom, tudo bem, pelo menos eu tenho a desculpa! Eu só vou perder! Para, para com essa sujeira aí! Ai! Começou! O Marques para de ajudar o Partido! Mas ele tá em primeiro lugar, Dreze! Para, Dreze! Aí, ó, viu? Você tá ajudando ele, o Marques? Não, ele tá ficando sem quatro! Cuidado, ele tá ficando sem quatro! Esse rapaz está sujo! Ai, caralho! Foi por cima dele! Ele passou por cima de mim, mano! Vai tomar no cu! E eu errei também! Errou, errou, errou! E todo mundo errou! Errou! Caralho! Pode jogar de vã! Ai, que não tem saído, Marques! Caralha! Mano, eu tô ganhando de descer com esse carro horroroso! Ae, porra! Como assim, você tá em primeiro? Não, a ideia é que a gente tá aí! Calma aí! Tá acelerando que eu tô maluco aqui! Ele tá tentando explodir tudo! Caralho! Eu tô jogando... Sabe o que é pior? Eu esqueci de comprar a porra da bomba de proximidade! Então, tipo, eu tô tendo que jogar C4 e calculando o tempo que vocês vão... Tá só com um explosivo! Ah, não! 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 Eu errei a entradinha aqui do bagulho louco! Isso! Errou! Minha hora de brilhar! Minha! Minha! É minha! É minha! Ai, não! Eu travei! Puta que pariu! Eu fiquei tentando colocar a bomba! Porra, no terceiro lugar! Puta que aflição! Filha da puta! Carro do caralho! Que raiva! O carro é uma bosta! O carro é uma bosta! Mas eu vou perder por burrice, mano! Eu não tô acreditando nisso, velho! Burrice! Já é em primeiro lugar! É minha burrice! Ah, aí, ó! Agora fudeu você! Vai tomar no seu cu, Drizzy! Filha da puta! Heeeeeeeeee! Mano! Eu já tô com esse carro lixo? Agora fudeu! Nossa, que ódio da vida, velho Vai lá, Mark Zero Vai lá, Mark Zero Eu acho que mesmo que o Joss com a bolsa não ia ganhar pra ti Porque eu tô louco É, o Mark Zero passou a madrugada treinando aí, mano Exatamente Só que não, né? Só habilidade que nasceu em mim mesmo Estou intimidado, hein? Ela nasceu em você ou foi plantada em você, Mark Zero? Ela nasceu em mim Foi plantada em você, hein, Mark Zero Ganhei! Porque alguém plantou em você Como assim plantou? Como que planta habilidade? Eita, vai lá, ensina pra gente, Vizy Não acredito Implantou no meu cu Agora foi implantada, rapaz Eita, Giovanna Vai na frente, vai na frente Ah, não acredito Eu sabia que você ia se desviar Puta, que pariu, hein, Mark Ah, tem policia Caralho, o Partido tá muito longe, gente, tadinho Nossa, que desespero, gente Que desespero essa corrida, sério Sério Toma no cu, mano Caralho, eu lembro que eu lançou esse carro Eu achei mó da hora Falei, porra Muito louco esse vaca Sai, Mark Zero Sai, Mark Zero Vai passar reto, Mark Zero Aí, ó o Driss, ó o Driss Que cuzão Passa reto, Mark Zero Caralho, mano E o Driss? Nossa, que desespero Que desespero Eu ganhei Eu ganhei Terminou Pai, eu vou segurar só pra fazer essa final aqui Muito obrigado, viu, senhor Tem, Pati Pode ficar tranquilo que aqui não tem disputa, não Acabou Ainda acertei o pneu, hein, moleque Quase que levei, rapaz Pô, pessoal, a gente vai acabando por aqui essa corrida Eu só perdi por causa do Vaca Só tenho isso a dizer Ah, claro que não acertei Se não fosse isso, eu teria sido o rei O Vaca que fez você ir pros lados Fez você ficar capotando Fez eu ficar preso nos lugares que não tinha rama Foda-se, é o fim do vídeo O canal dos caras tá aí na descrição Se você gostou, dá seu like Eu tô puta nisso aí Um beijo na bunda Até a próxima aí Valeu!